Para você que esperou bastante para adquirir a sua inchada circular para as roçadeiras da Steel 160, 220, 280, 290, quero lhe dizer uma boa notícia, pode entrar em contato comigo agora mesmo que eu vou fazer um envio para você para qualquer parte do Brasil, eu já tenho ela, inchada circular para a roçadeira Steel 160, 220, acima, basta você entrar em contato comigo agora e fechar o negócio e eu fazer um envio para você, esta é a inchada do momento. E aí E aí E aí E aí